Quando você não tem o cartão na mão, tem Banrisac Digital. É só entrar no celular, gerar o código e sacar em qualquer caixa eletrônico Banrisul. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. Aqui, Anonymous Gourmet, pra quem tá chegando agora, Ambrosia de Luxo é a nossa receita de hoje. Doutora Márcia, que é luminosa nesse vestido multicor, né? Tudo correu bem e olha, olha só que espetáculo. É. Que sobremesa. Tá pronta a Ambrosia de Luxo, teve várias etapas, todas elas muito práticas de ir se fazendo e elaborando. Olha aí, aproveitando, né, doutora, a gente vê aí, olha as imagens aí, vai descrevendo aí. Exato, vai derreter o açúcar, coloca água, manteiga, levanta uma fervura, mistura os ovos separadamente. Quando levantou a fervura já coloca os ovos e aí já coloca também a rama de canela. Deixa levantar novamente a fervura e o que que acontece, misturamos o leite com o leite condensado em um prato separado. Vamos pra panela com ele, com esse líquido e aí, depois que levanta a fervura, baixa um pouquinho o fogo, baixa o fogo e ele vai cozinhar e a gente vai ajudando ali a se formar esse doce que agora tá aqui pra hora de sacrifício. E quando fica com esse aspecto, aí é deixar esfriar naturalmente. E depois pode ir pra geladeira, sem problemas, claro, bem geladinho como tá aqui. Tá? Bom, então agora chega a hora do sacrifício. Olha a textura deste doce. Que maravilha, né? Já que nós estamos fazendo hoje uma grande homenagem ao grande Gato Barbieri do LP Caliente Adiós Parte 2. Olha só. É isso aí. E assim nós vamos fazer o sacrifício e encerrar o programa. Olha só, mas vamos antes, tem aquele teste, né? Tá. Aquele teste fundamental. Vamos lá. E agora... Dá um perfil maravilhoso. Tcharam! Olha isso, ó. Vamos lá? Vamos. Dos deuses. Tu não vai te ofender. Ou das deuses. Eu vou fazer uma observação. Ó, vamos ver. O que será? Está igual a ambrosia da minha querida avó Maria. É mesmo, ela fazia. Olha aí. Está junto com... Junto com... Na cadeira ao lado do senhor. Nesse momento. E o... Então a avó Maria já sabia dessas coisas de luxo. Sim, ela sabia do luxo. Ela gostava do luxo. Mas então, esse prato, essa sobremesa, enfeita uma festa e alegra os convidados, com certeza. Não, é um... Está absolutamente deslumbrante o sabor, porque entra aquela coisinha do leite condensado. O doce de leite, a rama da ambrosia, a canela que está ali ao fundo. Sentia até a canela. Ao fundo, sim. Me sentia, aliás, na segunda... Acho que eu vou parar de conversar e vou comer, sabe? Olha... Eu, no final da degustação, assim, eu senti... Eu tive uma imagem de uma árvore de canela, assim, na minha frente. Olha, e tem no pátio aqui. E tem, tem no pátio. Bom, então é essa receita, essa sobremesa. Você... Maravilhosa. Que é... Adora uma sobremesa, né? Doutora linda, amo um doce. As formiguinhas. Formiguinhas tremei, porque essa receita é sensacional. Maravilhosa. O que mais que nós podemos dizer? Depois que você fizer essa receita, daí eu acho que a gente pode dizer. Tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que fazer. Então... Mas o que mais que nós podemos dizer agora? Voltaremos! Voltaremos!